Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com o nosso vídeo, gravando, jogando o nosso jogo, o War, ou o jogo conflito entre nações, ou conflitos, né, em plural. Quase terminando o nosso jogo, já estamos chegando quase a 5 mil pontos, falta 1.200 pontos para a gente conquistarmos a vitória suprema no jogo, ganhar os nossos prêmios, os nossos golds, as nossas barras de ouro, e também as honrarias, né, ganhar os... vitórias, né, vitória é importante para a estatística do nosso jogo, né, a gente tem conquistado o território aqui na Síria, Irã, quer dizer, nosso Síria e Irã. Estão deslocando as forças que estavam em Israel para o Irã, logo, logo, caminhamos para o Afeganistão, os Bers que estão, todos dominados pelos zumbis. Vamos conquistando também território na Grécia, já conquistamos três cidades, vamos conquistar mais uma, porque estamos introduzindo mais tropas ali na Grécia, então, logo, logo, o jogo acaba, não tem um começo, meio e fim, mas, eu queria colocar uma reflexão aqui no jogo, agora, nesse vídeo, como seria complexa a logística em uma guerra desse... desse... desse tamanho, né, uma guerra mundial, quantos recursos, quantas vidas, quantos... suprimentos seriam necessários para manter uma guerra nessa proporção, né. Isso aqui é somente um jogo, mas se a gente levar para a vida real mesmo, o que seria necessário para a logística, para armazenamento, ou fabricação, produção de novas tecnologias, capacitação de novos recrutas, é uma gama de... 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 de informações para... para comandar uma guerra, né. Acho que é muitas informações e dependendo do resultado, se uma decisão for falha, é muitas vidas que se perde, suprimentos que se perdem, é... se torna escasso escasso alguns recursos, então... é bem reflectivo essa... essa... esse pensamento, né, que... imagine, você conquista territórios, conquista cidades, mas você precisa investir em infraestrutura ou reconstruir a infraestrutura para ter suporte de alguma forma para te dar apoio na... na conquista de outros territórios e também não deixar os seus... seus homens, seus... e... equipamentos é... ficarem danificados ali no meio do front, né. você tem que ter uma gama de logística que precisa ser pensado e repensado cada... cada momento porque é... a guerra vai mudando é... as perspectivas do... da estratégia, né, de recursos, de material, de capacidade logístico são diversas, são diversas, é... às vezes a gente se parar para pensar é bem complexo, né. Então é isso, pessoal. Acho que 38º dia não tive baixas só conquistando os territórios conquistei acho que mais umas três cidades caminho para conquistar mais duas mais três cidades também um anagrece aqui duas no Irã e caminhando para a capital do Afeganistão se você gostou deixa seu like compartilha comente critique e se você quiser ver os episódios anteriores clique aqui na playlist e fique ligadinho nos outros episódios até mais bes que até mais